Fala aí meus amigos, muito se comenta aí sobre esse confronto, né, Mike Sommerfeld vs. Ramon Dinossauro e também Mike Sommerfeld vs. Gabriel Zancanelli. O Sommerfeld é aquele cara que foi campeão lá no show do México, show que o Júlio Balestrin participou. E no vídeo de hoje eu trouxe bastante coisa aqui ó, pra mostrar pra vocês, pra que a gente faça alguns comentários e algumas previsões sobre o que pode rolar no confronto do Sommerfeld vs. os brasileiros. Então já deixa teu like no início aí, esse vídeo tá bem completinho, pessoal. Se inscreve no canal ativando as notificações pra não perder nada e vem comigo, vamos conferir. Estamos aqui no Instagram do Mike Sommerfeld, o Mike de Beres, é aqui o nick do Instagram dele, certo galera? Isso aqui é a sua última postagem há 8 horas, físico muito bonito, né velho? Um físico que tem uma cintura muito pequenininha, um quadril pequeno, cintura escapular bem larga. E é justamente essa ilustração que eu fiz pra vocês aqui ó, pra que a gente tente entender aí estruturalmente como que funciona aí o físico do Mike Sommerfeld. Fiz também do Chris Bumps, que é o atual campeão, pra gente fazer algumas comparações, certo galera? Então, de cara aqui a gente já vê que o físico do Mike Sommerfeld tem aquele detalhe muito importante que é o V-Taper na parte de cima, né galera? Assim como o físico do Sebum. Esse traçado vermelho aqui é a distância entre as dorsais, esse aqui é a da cintura e esse branco aqui é o do quadril, certo? Vejam aí como o Mike Sommerfeld também tem um quadril pequeno com a cintura bem controlada, assim como o Chris Bumpster. Vejam o encaixe de pose do Chris Bumpster, como a dorsal ela fica praticamente na linha dos quadríceps. Já o Mike Sommerfeld pose aí com as pernas um pouco mais fechadas, né? Mas estruturalmente a gente consegue ver que principalmente na parte de cima o Mike Sommerfeld é muito bem dotado, galera. Essas aqui são algumas imagens do show do México, onde ele foi campeão, cara. Eu realmente me questiono muito sobre esse resultado. Eu não consigo entender algumas coisas, né? Até porque, pô, a gente tá sempre pra aprender, mas tem alguns detalhes que é bem difícil de entender. Ó, primeiro eu queria falar com vocês aqui com relação à altura. O Ramon é claramente mais alto do que o Sommerfeld, certo galera? Quando a gente olha essas imagens aqui, ó, a gente vê que o Balestrin tá com o joelho bem flexionado. O Sommerfeld praticamente tá estendido aqui o joelho, né? O Balestrin, eu já estive ao lado dele, ele é mais alto que eu. Eu tenho 1,83m, o Balestrin deve ter aí na casa de 1,85m, 1,86m, certo galera? O Urs Kalesinski tá bem ereto aqui e fica aí mais baixo que o Júlio. Eu acho que se o Júlio esticasse os joelhos ainda é mais alto que o Urs Kalesinski. E também é muito mais alto que o Mike Sommerfeld. Então vamos levar em consideração o seguinte, o Mike Sommerfeld ele vai ter entre 1,72m, 1,73m e 1,78m, certo pessoal? Não acho que ele passe de 1,78m. Então aqui a gente vê a pose de duplo bíceps de frente, né? Que é essa mesma pose que a gente vai ver daqui a pouco ao lado do Ramon Zancanelli. Aqui a gente vê que principalmente na parte de cima o físico dele é excelente, né? Esteticamente é o mais bonito aqui. Eu sempre falo que estética é um termo muito relativo, né? Se você comparar esse duplo bíceps do Mike Sommerfeld ao duplo bíceps do Chris Bumpster, esteticamente o do Sebum vai ser muito superior na minha opinião. Na sua opinião, possa ser que o do Mike seja melhor. Então assim, estética acaba que não seja um critério aí da maneira com que a gente fala, certo? Quando a gente olha a linha de cintura, né? Todos os três aqui do Top 3 acabaram tendo a cintura um pouco mais controlada, do Júlio um pouco mais solta aqui. Volume de perna, os calecinhos que bem próximos aqui ao Mike e também ao Júlio Balestrin. Quando a gente olha assim, conjunto de físico completo, parece que o Mike tem mais braço do que o Urs. Parece que o Mike é um pouco mais largo do que o Urs. Parece que as pernas dele acabam saindo um pouco mais, ó. O vasto medial aqui, ó. Em formato de gota bem grande, parece que tá quase solto. Uma leve demarcação aqui no sartório. O Urs também tem, mas parece que o Mike aí acaba tendo aí meio passo à frente do Urs Kalecinski nessa pose. As poses de lado do Mike Sommerfeld eu considero bem forte. Mesmo o braço dele não tendo o melhor desenho do mundo, onde você não consegue ver braquial, etc. Consegue ver uma separação grande entre o braço e o ombro. Ainda assim, ele traz muita massa muscular, né? Então o glúteo fica legal, a perna fica no volume bom, o peito fica gigante e o braço também fica bem grande, né? Aqui a gente vê que, principalmente em relação ao Urs Kalecinski, parece que ele tá aí um passo, um passo e meio à frente em relação ao volume, principalmente na parte superior. Já o Júlio aqui, ó. Braço e peito gigante, perna muito grande e o glúteozão, né? A bundona do Júlio, bem fera aqui, pessoal. E pra fechar, duplo bíceps de costa. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles do Mike Sommerfeld. Ele, apesar de ter bastante carne, bastante músculo, bastante espessura nas costas, cara, não tem muito detalhe. Geralmente isso aqui é algo anatômico, é muito difícil de ser mudado. E eu acho que a forma com que ele pousa também é um pouco estranho. A gente vê aqui o Urs Kalecinski muito melhor encaixado na pose, né? Desde o posicionamento das pernas, o encaixe do glúteo, até o quanto ele consegue mostrar nas costas. O Júlio já é um pouco mais arqueado na tentativa de mostrar os árbitros que acabam ficando ali abaixo do palco. E eu vou mostrar justamente isso aqui pra vocês. As costas do Mike Sommerfeld, galera, ó. Não é... tem músculo, tem um certo detalhe, mas assim, não parece ter uma separação tão grande, né? Então acaba sendo o calcanhar de Aquiles. E apesar de aqui ele já apresentar uma condição boa, glúteo, já fibrando e etc. Esse aspecto na dorsal acaba o deixando pra trás quando ele chega de lado de caras. Por exemplo, igual o Urs Kalecinski, o próprio Júlio Balestrin. Ou mesmo esse cara aqui, ó, da esquerda. Que acaba tendo volume e acaba tendo muito mais detalhe. Então, anatomicamente, o Mike Sommerfeld acaba sendo limitado aqui nessa pose. O que principalmente pode lhe atrapalhar aí no Mr. Olimpia, galera. É aquilo, no Mr. Olimpia, todo detalhe é extremamente importante, certo? Então, vamos cair aqui nessa comparação do Ramon com o Mike Sommerfeld. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é muito importante que vocês deixem aí na aba dos comentários aí embaixo. Eu vou responder todo mundo. E, pessoal, a gente olha aqui, né, a parte de cima do físico é bem parecido. Me parece que o Ramon tem um volume a mais de braço. E quando a gente vê o X-Tape aqui, né, o V-Tape acaba sendo bem parecido também, ó. A cintura deles parecem estar bem próximas, né? A dorsal bem preenchidas. Quando a gente chega na parte baixa, pessoal, o que é que eu vejo aqui na parte das pernas? Eu vejo que o Mike Sommerfeld parece estar aqui com detalhes próximo ou igual ao do Ramon. Então, apesar que essa imagem do Mike Sommerfeld não é imagem de palco, eu não achei o duplo bíceps de frente dele desse show aqui, ó. Somente essa aqui, certo? Então ficaria ruim quando eu desse o zoom. Então, olhando aqui, parece o seguinte. O Mike Sommerfeld parece ter músculos bem ali, parece ter uma condição boa. Mas não parece estar tão distante do Ramon. E a gente sabe que o que pecou para o Ramon aqui foi principalmente a contração dos quadríceps, que ele acabava meio que esquecendo aí e isso interferiu no resultado do Europa Pro, certo, galera? Vejo bem próximo aqui. Porém, existe um detalhe que a gente não consegue ver daqui, que é o impacto visual. Por que a gente não consegue ver? Porque o Sommerfeld vai ter aí no máximo 1,78. O Ramon tem 1,80, 1,81. Então, assim, os braços do Ramon são bem poderosos. O Ramon é muito largo. A cintura dele é muito fina. Ele tem um bom volume de perna. Chegando com essas pernas mais cortadas, com certeza o impacto visual, principalmente de frente para o Ramon, eu considero que vai ser maior. Apesar que eu acho o físico do Mike Sommerfeld muito bonito. Vejam como ele é super largo, tem muita massa. Então, assim, esse impacto visual a gente só vai conseguir perceber quando eles estiverem lado a lado, certo, galera? É muito difícil apostar nisso aqui, ó. Já quando a gente olha o Sommerfeld versus o Zancanelli, o principal ponto aqui entre eles é justamente a largura do Sommerfeld. Vejam que o Zancanelli parece ser muito mais estreito, né? O volume de braço do Zancanelli não parece estar tão à frente aqui do Sommerfeld. A cintura dele é parecida, porém, como o Sommerfeld é mais largo e tem a dorsal bem cheia, acaba que o aspecto que a parte de cima do físico dele traz, acaba parecendo ser mais agradável. Quando a gente chega nas pernas aqui, já é um outro lance. Gabriel Zancanelli com as pernas muito marcadas, muito condicionadas. Então, é uma briga boa, certo, galera? Acredito que a principal diferença aqui entre Zancanelli e Ramon versus o Mike Sommerfeld é justamente estrutural. O Ramon tem uma estrutura bem mais larga, enquanto o Zancanelli tem uma estrutura mais estreita. Então, talvez seja mais difícil para o Zancanelli confrontar um cara que acaba sendo mais largo, justamente por conta do desenho do físico. Do físico fica mais agradável, porque você tem a cintura escapular bem larga, como é o caso aqui do Chris Bumpster, e o quadril e a cintura bem apertados, galera. Então, o impacto visual que isso causa é bem importante, certo? Então, é mais ou menos isso aí, galera. Eu acredito que a condição do Mike Sommerfeld nesse show aqui não foi a melhor condição que ele consegue levar para o palco. Acredito que levando uma condição um pouco maior, ele consegue trazer um conjunto muito melhor, muito mais detalhado. Acho que as pernas dele conseguem ficar muito melhor. Eu tenho a impressão que o Mike Sommerfeld está flat aqui. Eu não acho que ele está na melhor condição. E, cara, é incrível porque isso que não parece ser a melhor versão dele acabou vencendo o Urs Kalesinski aqui, que eu também considero um atleta muito bom. Então, assim, fica uma incógnita muito grande na minha cabeça. Eu realmente só vou conseguir dizer para vocês se acredito que o Sommerfeld fica à frente ou não dos brasileiros nas minhas previsões, porque quando a gente olha isso aqui, galera, olha como a perna dele está muito mais agradável, parece que está com um aspecto muito mais cheio, muito mais cortado. Então, se ele leva isso aqui para o palco, galera, de frente é um ótimo confronto, porque se leva essa perna com aspecto flat, com aspecto seco, soft, eu acho que o Ramon consegue ficar à frente dele aí com uma certa facilidade, porque eu não vejo aí uma diferença de largura tão grande, vejo os braços do Ramon bem mais potentes. Então, é mais ou menos isso aí, certo, galera? Deixem seus comentários aí. Eu espero que seja um ótimo confronto. Quero muito ver, até porque existe a possibilidade desse cara aparecer aqui no Brasil. Dois alemãos aí no Brasil seria show esse crossover entre o fisiculturismo alemão e o fisiculturismo brasileiro, certo, galera? Então, é isso aí para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, vamos discutir sobre isso. E é isso aí, para cima deles, fiquem ligados. Hoje à noite tem previsões do Arnold Classic Ohio, categoria Classic Physique. Então, ativa as notificações para não perder. Grande abraço, vai para cima, Flamengo. Tamo junto.